Marlon, uma derrota que não estava nos planos do Floresta para esta quarta rodada O que você pode falar deste segundo revés consecutivo E o que você pode nos falar para qualificar o grupo Diante do Amazonas que será na próxima segunda-feira É realmente um resultado inesperado, por mais que seja fora de casa Eu acho que agora a gente continuar colocando os pés no chão Continuar trabalhando firme e forte Ver os erros que a gente cometeu Para que no próximo jogo a gente não possa voltar a cometer E sim buscar sempre a vitória como a gente tem feito Seu primeiro gol, mas não comemorável, né Marlon? Porque o Floresta saiu de campo derrotado Mas fala um pouco de ter marcado este primeiro tempo vestido na camisa do Floresta Muito feliz, ao mesmo tempo triste por causa da derrota Mas feliz de poder marcar, voltar a marcar principalmente com a camisa do Floresta Então é continuar trabalhando para que eu possa marcar mais vezes E sim, comemorar junto com a vitória Trilhar o caminho das vitórias a partir da próxima rodada diante do Amazonas Não tem adversário fácil, mas jogando em casa devemos fazer o dever que é vencer Claro, respeitando a equipe do Amazonas Com certeza, agora temos um jogo em casa Um jogo de suma importância para a gente poder dar certo e vencer no campeonato Respeitando o adversário, claro Mas temos a obrigação de vencer Porque estamos jogando em casa Temos que se impor, claro, com responsabilidade E vamos trabalhar durante a semana Junto com a comissão Para que a gente possa corrigir os nossos erros do jogo passado E sim, colocar tudo em prática nesse próximo jogo E aí E aí